E aí, aqui é o Vilane, eu vou mostrar pra vocês nesse tutorial como tirar a iluminação de uma textura de pele. Eu quero fazer isso, se eu usar essa textura aqui, por exemplo, num rosto 3D, ele vai ficar realista, só que quando eu iluminar de outros ângulos, como por exemplo, por baixo, aqui pela direita, essas partes aqui teriam que ficar iluminadas, mas elas não vão ficar, porque na textura já tem uma sombra, então a gente precisa tirar toda essa iluminação, todas as sombras dessa textura pra eu poder usar ela. Vai ficar assim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer isso. Vou abrir minha imagem aqui. Eu só vou falar os atalhos que eu uso, mas eu não vou explicar os detalhes das coisas no Photoshop não, eu espero que você já entenda de Photoshop. Vou duplicar essa layer duas vezes. Vou guardar a original, mas pra comparação no final. Essa layer eu vou chamar de PIP, preto e branco. Vou transformar ela em preto e branco, CTRL SHIFT U. E essa daqui, eu vou chamar de Invert. Vou transformar ela no Smart Object, pra poder aplicar filtros nela, etc. Sem estragar a imagem original. Pra começar, eu vou transformar ela em preto e branco também, usando o ajuste. Vou usar Alt e clique aqui no meio, entre as duas camadas, pra fazer com que ela seja aplicada só na imagem, abaixo dela. Vou colocar também o Curves. Esse Curves eu vou usar pra inverter essa layer. Por que que eu usei o Curves? Porque depois eu vou precisar ajustar algumas coisas aqui, além da inversão. Agora eu vou pegar essa layer aqui, de todos esses efeitos, e colocar em modo Overlay. O que que o Overlay faz? O que for mais claro, clareia as layers abaixo, e o escuro vice-versa. Pra que que eu inverti? Porque as partes que estavam muito sombreadas aqui no rosto, agora nessa layer foram claras. Então elas clareiam as sombras. Isso já dá uma certa equilibrada, mas você pode ver que ainda dá pra ver a iluminação, ainda dá pra ver os relevos aqui. A gente vai tirar esse efeito. No Curves, se você der uma regulada, usando um Q, em algum ponto aqui no meio, arrastando, você percebe que... Você pode tirar mais ainda esses relevos. Vou arrastar aqui. Se eu arrastar demais, fica mais claro no nariz, então... Aqui também tá bom. Beleza, já tirei boa parte das sombras. Mas a gente não terminou não. Se eu dar o zoom aqui, mostrar pra vocês a original. Ele tem pintas. Quando a gente usou esse esquema de inverter, a pinta também foi transformada num tom médio de cinza. Isso não é bom, porque você perdeu o detalhe das pintas. Você perde a barba também. Como você perdeu detalhes? O problema disso é a imagem invertida, então a gente precisa perder alguns detalhes dela. Como você perdeu os detalhes, embaçando a imagem. Então a gente vai lá aplicar um gaucho em blur nela. Eu vou aqui onde tem os detalhes. Então, se eu tirar totalmente o gaucho em blur, a gente tem os detalhes. Se eu aumentar o gaucho em blur, não tem mais os detalhes na imagem invertida. O que faz com que os detalhes da original apareçam. Só que se eu embaçar demais a imagem, o sombreamento também volta. Porque ele perde informação do sombreamento aqui, os detalhes do sombreamento. Então você tem que tentar embaçar de uma forma equilibrada. Entre manter o sombreamento escondido e recuperar seus detalhes. Na minha imagem aqui, testando previamente, eu já descobri que 11,5 é uma quantidade boa. Então eu vou deixar aqui 11,4, ok. Pronto, recuperamos os detalhes. A pele ganhou um pouco mais de textura até o termo nela bem mais interessante. Os poros, etc. E nosso rosto está praticamente sem relevos. Eu vou dar mais uma mexida aqui para ver se dá para melhorar. Opa, para mim ficou melhor assim. Então recuperamos os detalhes. Agora eu vou tirar esse excesso de brilho aqui no nariz, na boca, no abo e no queixo. Mas isso é fácil. Nova Layer. Modo Multiply para escurecer o que estiver abaixo. O meu brush eu vou colocar na cor preta. Escolher um bem esmaecido. Vou dar o tamanho dele aqui. Para quem não sabe, segura Alt e arrasta o clique do direito do mouse. Opacidade bem baixa, para não fazer um efeito muito forte. Vou deixar em dois até. E aí você vai pintando aqui onde estão os seus brilhos exagerados. Para tentar fazer ficar no mesmo tom do resto do rosto. Esse mesmo equilíbrio de cinza. Já sumi um pouco com esse do branco no nariz. Vou desaparecer um pouco com esse da bochecha aqui também que está bem forte. Esse aqui próximo dos olhos. Esse brilho aqui abaixo do olho. Na testa. Um bábil. Não precisa ser muito detalhista. Quando você usa um brush bem esmaecido, ele vai dar o efeito praticamente sozinho. Beleza, para mim está ótimo. Bem equilibrado já, sem aqueles brilhos excessivos. Vou regular aqui de novo, porque eu acho que o meu nariz está meio claro e moscantes. Não vou ser muito detalhista. Está ótimo sim, já tirei boa parte da dominação. Aí como você faz para voltar com a sua cor. Vou fazer uma cópia do original aqui. Usar ele em modo de cor. E pronto. Você tem a sua foto. Toda a informação de cor do ontelio real em lista. Sem o sombreamento para estragar a ilusão de formato e do volume do seu modelo 3D. Comparando com a original, você pode ver que mesmo parecendo que esse cinza é claro demais, é porque a pessoa é clara demais. Esse método que eu fiz não estraga o tom da cor. Você pode ver que comparando aqui, onde tem mais ou menos um meio tom, nem muito iluminado, nem muito sombreado, nessa parte do teste. Se eu comparar a cor com a original, você não perdeu muita informação. A cor é a mesma. Você só tirou o sombreado da pele. Então é isso. Eu fiz esse tutorial porque eu tentei achar na internet como eu fazia isso e não consegui. Aí eu fiquei testando e descobri esse método. Sempre que eu descobrir alguma coisa que possa ajudar outras pessoas e não tenha na internet, eu faço tutorial. Se alguém precisar de alguma coisa, pede. Se eu souber fazer, eu ensino. Se eu não souber, eu descubro como faz. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Abraços.